Ei, morreu Roldão Julião, vaqueiro bom e exato Deixou o filho Ricardo, a Renata e o Renato Com muita disposição, Roldão que foi campeão Das festas de boi no mato Ei, Roldão Julião Pacato Da fazenda Capoeiras Do Julião que eu conheço Tupanatinga e Ribeiras Deixando saudade imensa Pra toda classe vaqueira Ei, dia de sexta-feira É o seu sepultamento Dia 13 de dezembro Cobrindo de sentimento A família e seus amigos Lembrando a cada momento Ei, digo aqui nesse momento Meu repente popular Sobre Roldão Julião Que viveu de campeão Vaqueira igualmente a ele É difícil se encontrar Ei, nós temos que recordar Com muita convicção A família reunida e todos os heróis do jibão Ele na eternidade Quem é que não tem saudade Desse Roldão Julião Vai com Deus Vai com Deus Roldão Julião